O recado é o seguinte, a hora é agora e vamos que vamos Trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho Trabalho, trabalho, novo trabalho Uma joia fumegante na mão Uma luz enriquecendo o incerte Uma arma fumegante na mão Uma bandeira na cabeça Quem se importa de onde vem a bala? Qualquer dia tu acordas cheio Quem se importa de onde vem a grana? Tu tem que ter o bolso cheio Trabalho, trabalho, novo trabalho Sabes que manda mais? Sabes que manda mais? Somente, 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 somente Abrela, automBody e, somente Somente, 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 somente Legenda por Sônia Ruberti